Bom dia, bom dia com fé, pra você que está na 105FM, você sabe voar? Hoje eu quero contar uma história pra você do Jorge Bucay, que fala justamente sobre um pai que chamou o filho e disse Meu filho, todos nós nascemos com asas, embora seja verdade que não tenha obrigação de voar, eu creio que seria uma pena limitar-se a ficar só caminhando tendo asas que o bom Deus lhe deu Mas eu não sei voar, papai, é verdade E caminhando, levou o filho até a beira de um precipício Vê, filho, este é o vazio, quando quiseres voar, vem aqui Apanha ar, salta para o abismo e abrindo as asas você voará O filho hesitou E se eu cair, papai? Se cair, não morrerá, ficará apenas com algumas nódias, algum machucadinho, mas que tornarão você ainda mais forte na tentativa seguinte O filho voltou para a aldeia, para junto dos seus amigos e companheiros, com os quais caminhara toda a sua vida Os de vistas mais estreitas disseram Isso tá louco, é? Pra quê? O teu pai enlouqueceu, é? Pra quê que você precisa voar? Deixa disso, moleque Quem é que precisa voar? Os melhores amigos aconselharam Mas, se for verdade, não será perigoso? Por que não começas aos pouquinhos? Experimenta do alto de uma escada, depois da copa de uma árvore O jovem escutou o conselho dos seus amigos queridos, subiu numa árvore, enchendo-se de coragem, saltou, abriu as asas e se jogou Mas despencou, cabrófite no chão Com um grande galo na testa, encontrou seu pai e disse Mentiste-me pra mim, papai Eu não consigo voar Experimentei e olha só o que me aconteceu Eu não sou como você Minhas asas só servem para enfeite Meu filho, disse o pai Para voar é preciso criar espaço livre Pra que as asas possam se abrir É como atirar-se de paraquedas Precisas de uma certa altura antes de saltar Para voar é preciso começar a correr riscos Se não quiser, será por ventura melhor resignar-se E continuar a caminhar somente para sempre E com esta mensagem, eu quero lhe transmitir justamente este ensinamento Se você quer crescer, se você quer ver além Se você quer ir além dos seus preconceitos, além do seu mundinho É preciso correr riscos A gente ficar preso no chão A gente ficar preso com medo de sofrer Tem pessoas que não amam com medo de sofrer Não vivem, não vão além Porque preferem se apegar a um mundinho pequenininho Voar é isso É correr riscos É aprender muito mais Claro que essa é uma fábula Mas voar aqui significa ir além Que Deus abençoe você Que Deus abençoe também a água que você colocou perto do rádio Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Um grande abraço e até amanhã se Deus quiser Com mais um Bom Dia com Fé Bom Dia com Fé Padre Abério Cristi Amém